Eu sou de Pouso Alegre, Minas Gerais, chamo Sérgio Henrique Spenalopes. A minha empresa é conhecida como a Chilear. Eu atuo com instalação, manutenção, já faz nove anos que eu tô nessa área. Aí eu vi o Fábio Dutra no Instagram, gostei muito das ajudas que ele fala sobre como você empreender, como você ganhar dinheiro, como você saber investir, saber lucrar, entendeu? E como você abordar o cliente, ele fala de uma forma que o crescimento meu foi muito além, que nem há dois, três anos atrás eu ganhava um X. Hoje, nossa, falar pra você, eu já tô tirando 20 mil por mês. Tem mês que eu tô tirando 20 mil, 30 mil, dependendo do mês, sozinho. Eu gostei que ele falou, aprenda a ganhar 10 mil reais em um mês, né? Como você consegue ganhar 10 mil reais em um mês? Aí eu falei, caramba, eu quero essa dica aí. Aí eu fui e falei, vou fazer esse curso aí, porque além de vocês explicarem a teoria, os procedimentos do usar, as coisas que tem que fazer corretamente, ele ainda fala de você aprender a empreender, ele fala de você saber ganhar o dinheiro, saber investir o dinheiro. ele ajuda muito nesses dois lados, não só como na teoria, mas de outras maneiras também. E aí Obrigado.